Marcos Santos Na verdade o que acontece O pessoal deixou no meu gabinete É uma moção Do povo em geral Tem assinaturas Das mais variadas de igrejas De salão de beleza De padaria, de escolas E pessoas que estão preocupadas Com o nosso plano de educação Que vai ser votado hoje E a questão da ideologia de gênero Eu tenho certeza que essa assinatura está aqui também Então eu gostaria de entregar em nome dessas pessoas Em nome dessas pessoas Que confiaram no meu gabinete Nessa responsabilidade Eu entrego aqui então suas mãos Abaixo o assinato Muito obrigado Muito obrigado